A partir de qual momento seu pai teve consciência que ele estava num processo terminal e que estava entrando num tratamento que era mais um tratamento de humanização daquele quadro que ele estava enfrentando e qual foi o nível de consciência dele de aceitação para entrar no tratamento. Desde que a gente teve a notícia, primeiro eu contei a minha mãe, a meus irmãos, aos meus irmãos que éramos as pessoas que estávamos responsáveis diretamente pelo cuidado do meu pai, até ele ter diretamente a empresa de home care para assisti-lo. Então a gente cuidava ali dentro das possibilidades que a gente tinha dentro de casa, uma vez que ele já tinha passado por diferentes internações e a partir dali ele acabou expressando para a gente o seu desejo de estar em casa e ele já tinha algumas comorbidades antes mesmo do diagnóstico da questão renal e isso impediu ele de um tratamento de hemodiálise. Então meu pai, por conta de dois AVC, ele já não tinha condição de articulação de linguagem, então ele já não se comunicava diretamente de forma verbal. Então a gente encontrava outras formas de conversar com ele. Ele tinha nível de consciência, mas a notícia a gente preservou ele nesse sentido. Então a gente não disse diretamente que a partir de tal instante, a partir daquele momento ele estaria sendo submetido a um tratamento de paliação. A gente ia explicando a cada procedimento, a cada fase que a gente ia vivenciando com ele, aquele procedimento, aquela situação, mas diretamente que ele estaria em cuidados paliativos, a gente não disse. Até porque ele já estava em um processo bem avançado, ele já não tinha um nível de consciência que pudesse, na nossa perspectiva, trazer algum benefício a essa notícia para ele. Você e as outras pessoas do seu grupo familiar foram preparados pela equipe de cuidados paliativos para ter uma condição melhor de passar para ele esse conforto, de tratá-lo dentro de casa quando ele não estava sob os cuidados dos profissionais? Sim. Até porque, como o paciente está em casa, a família também passa a ser responsável pelo processo de cuidado. Então, desde as orientações, que eu acho que é super importante, a comissão de cuidados paliativos, na verdade, toda a equipe multidisciplinar foi muito importante no processo. Primeiro, eu costumo dizer que desde o momento que eu tive a possibilidade de ter a home care, me dando esse suporte para mim, eu comecei a tomar consciência de qual era o meu papel no processo de adoecimento do meu pai. Porque quando você tem alguém que você ama em cuidados paliativos, a gente cuida para curar, a gente não cuida para não ver aquela pessoa bem. Então, em alguns momentos, pelo avançar da doença, eu me sentia limitada no processo de cuidado. Então, eu achava que o que estava ao meu alcance para fazer era muito pouco diante das possibilidades que eu queria ter, no sentido de, talvez, maior conforto. Então, teve uma profissional que trouxe para mim uma consciência que, a partir dali, eu comecei a entender o meu papel. Que ela me disse que, quando o tempo é limitado, todo cuidado importa. Então, desde a hidratar os lábios, desde a oferecer conforto e começar a entender que ali a gente está assistindo alguém que a gente ama, buscando a melhor qualidade para ele. Então, ter submetido meu pai a uma sonda naso interal, eu comecei a entender que eu não estava dando conforto a ele. Era um procedimento invasivo que já, dentro do quadro que ele tinha, e a gente tem uma consciência de que a gente precisa alimentar até o último instante de vida. Eu acho que essa é uma das partes mais difíceis do tratamento, quando você começa a tomar consciência de que seu pai, no meu caso, meu pai ficaria sem se alimentar e que ali, pelo estágio da doença, ele já não sentia mais fome. E que a sonda era um procedimento invasivo que traria muito mais conforto do que benefício. Então, a partir desse momento, você começa a colocar realmente no centro do cuidado a pessoa. E não o que a gente acha que é importante, o que a gente gostaria ou o que traz mais conforto para a gente. Então, foi super importante toda a conscientização, não só para mim, mas para os meus familiares, de que o mínimo que a gente podia ofertar, que para a gente era pouco, mas que para ele, diante das circunstâncias que ele estava, era muito. Então, a gente começou a cuidar do mínimo, a estar do lado, mesmo que ele não estivesse acordado de disponibilizar um carinho, de tocar nas mãos, de passar o algodão nos lábios para poder hidratar, o hidratante no corpo. Então, o mínimo que a gente podia ofertar, que estava ali ao nosso alcance, a gente passou a fazer, porque a gente entendeu que ali a gente precisava cuidar até o último instante do que era possível, de acordo com a situação que a gente vivenciava naquele momento. Ainda que ele estivesse naquele quadro, você observou alguma resposta positiva a partir dos cuidados paliativos? Sim, eu acho que a gente, na verdade, tenho certeza que a gente se comunica de diferentes formas. A gente tem, claro, a expressão daquilo que a gente sente. E quando a gente estava do lado, a gente hidratava os lábios, de alguma forma a gente conseguia perceber uma expressão mais serena. Não sei se ele se sentia seguro, porque como ele não tinha linguagem, ele já não falava mais, por conta das sequelas do AVC, a gente não tinha como ter diretamente esse retorno. Mas outros aspectos da expressão, ali da face, do rosto, a gente conseguia perceber que, de alguma forma, quando a gente estava perto, isso mudava. Ele ficava mais com os olhos abertos, quando a gente já não estava tão perto, ele passava a maior parte do tempo com os olhos fechados. Então, eu cantava para ele. Eu percebi que, quando eu cantava, ele encostava, fazia um movimento de encostar a cabeça no meu ombro. Ele era apaixonado por Roberto Carlos, a gente colocava música. Então, você passa a ofertar ao outro aquilo que é importante para ele, dentro das condições que você tem, que é bem desafiador. Você creio que não passava para ele nenhuma mensagem de esperança, de cura, porque não era esse o propósito. Mas o que é que você acha que se passava na cabeça dele diante dessa expectativa? A gente não passava, porque, de fato, a gente já tinha consciência de que ele não sairia daquele quadro e que o término de todo esse processo era o óbito. Eu acho que essa consciência também, a gente vai tomando aos poucos, não vem com a notícia de que nosso ente querido vai estar em cuidados paliativos. Isso não vem de imediato. A gente vai construindo esse processo e ressignificando a perda. Então, cada dia vai te desafiando de um lugar diferente. A partir do momento que a gente ia ali conversando com ele, trazendo para ele, por mais que ele não tivesse tanta consciência, mas a gente sempre ia dizendo para ele o que estava acontecendo. E a gente nunca deu a ele esperança, porque isso não era possível. A gente ia tentando da maneira como a gente conseguia, trazendo para ele a informação do que estava acontecendo com ele. Sempre dentro desse cuidado, no sentido de preservá-lo da questão da doença, no sentido da notícia. Isso, para a gente, nunca foi uma possibilidade de dizer a ele que ele estava em cuidados paliativos. Não porque a gente não queria que ele soubesse, mas porque a gente entendia que existiam outras formas que a gente poderia levar para ele maior conforto do que essa notícia de prontidão. Como foi... Teve um momento, assim, que você e seus familiares perceberam que estava chegando já no final? Apesar de todo o quadro que ele apresentava, de toda essa preparação que vocês fizeram através dos especialistas, cuidados paliativos, vocês foram pegos de surpresa ou deu para perceber o momento em que essa partida já estava chegando? Não. Você vai conseguindo, conforme você vai vivenciando o dia a dia, até por conta do próprio paciente que você está ali 24 horas do lado, você tem a possibilidade de perceber bem do mínimo. Então, ele passou a não responder mais a questão, né? Depois que a gente tirou a sonda naso-interal, ele ainda tinha um movimento de sugar o canudo para beber uma água, um suco. Isso, depois, com o tempo, foi não acontecendo mais. Ele passou a ficar a maior parte do tempo com os olhos fechados. A gente também foi sinalizado pela comissão que o momento de partida já estava próximo e a gente fez alguns rituais que são importantes, desde a despedida das pessoas que ele gostava, no sentido de visitar, de chamar para ter aquele momento com ele, já que já não se tinha mais tanto tempo de vida. A gente vai percebendo, no mínimo, mas a comissão de cuidados paliativos vai trazendo essa consciência. A gente tinha uma médica que era paliativista, que acompanhava todo o processo, então, em determinado momento, ela conversou conosco que a partida dele estava próxima e, a partir dali, a gente fez os rituais que eram importantes dentro da religião que ele tinha, desde a extremoção com o padre, que foi a minha casa, desde a chamar meus primos, tios, que tinham muita relação com ele e queriam dar o último a Deus. Você tinha, ele estava em tratamento em home care, vocês tinham muitos equipamentos dentro de casa, como é que era a situação? Ele estava, em determinado momento, ele entrou para uma empresa de home care, passou a ser assistido por essa empresa e, a partir daí, a empresa de home care, ela viabiliza toda a estrutura para o tratamento assistencial na casa. Então, meu pai, ele tinha uma cama hospitalar, que foi colocada dentro do quarto, a gente tinha suporte de soro, então, existiam ali alguns equipamentos que eram equipamentos imobiliários que viabilizavam o maior conforto para ele. Então, em determinado momento, a gente entendeu que a cama traria o maior conforto para ele, ele se sentiria também ali, a gente teria essa segurança maior, o colchão era um colchão mais adaptado. A própria comissão recomendou a troca da cama, que até então ele estava na dele, que era a cama habitual que ele dormia. Então, a gente substituiu por uma cama hospitalar. A questão do soro, em determinado momento, a gente ainda submeteu ele ao soro, depois a gente acabou tirando, mas durante esse período tinha o suporte. Então, são alguns equipamentos que a gente precisa dispor para que esse cuidado seja ofertado no sentido do conforto mesmo para o paciente. E depois que a gente vivencia todo esse processo, eu acho que a primeira coisa que a gente quer é que a nossa casa volte a ter um ambiente de casa. Então, pós-óbito, para mim, um dos desafios maiores era desmontar toda a estrutura do quarto dele para que a gente tivesse a possibilidade de viver um dia não lembrando, não tendo tantos equipamentos, não tendo aquilo tudo que nos lembrasse de todo o processo que a gente vivenciou. Era algo a mais que nos remitia a todo o processo de doença que ele vivenciou naquele quarto, com tudo aquilo que estava ali. E como é hoje entrar nesse quarto onde seu pai passou por esse processo? A gente sempre morou de aluguel, então a gente não tinha casa própria. E após o óbito do meu pai, depois de um mês, a gente mudou para um outro prédio, numa rua próxima, no mesmo bairro, mas em consenso com os meus familiares, minha mãe, os meus irmãos, a gente decidiu que a gente não ficaria na mesma casa. Para a gente era muito difícil. Claro que não é só a casa que nos remete a essa memória, mas a casa era onde meu pai vivenciou todo o processo de doença e os dias mais difíceis da vida dele e onde ele veio a óbito. Ele veio óbito dentro de casa. Quando a gente tem alguém sendo assistido em casa, no home care, a gente também precisa ter essa consciência de que essa pessoa vai vir a óbito dentro da nossa casa. Então, para a gente era muito difícil ficar naquele ambiente. O primeiro dia foi muito desafiador. Depois do óbito, quando a gente retornou, depois de todo o processo de sepultamento, retornar para casa, a gente não entrava no quarto. Então, a gente optou por fechar a porta. Esse tempo que a gente ainda ficou na mesma casa, no mesmo apartamento, para a gente transitar no quarto não era uma possibilidade. A gente acabou isolando aquele cômodo até que a gente pudesse, de fato, se mudar para um outro apartamento. Bem, eu acho que eu perguntei tudo, mas agora só uma coisa que eu não perguntei. É a doença de seu pai, né? Para eu saber o que foi que aconteceu com ele. Meu pai, na verdade, ele tinha algumas doenças associadas. Então, ele era impertenso, ele tinha diabetes. A própria diabetes levou ele a uma amputação do membro inferior. Ele acabou amputando parte do pé. Depois ele teve dois AVCs, o que trouxe para ele algumas sequelas, desde a questão motora como também a questão da fala. E meu pai, ele veio a óbito por falência renal. Por conta de todas essas comorbidades, impedia ele de ter o tratamento de hemodiálise. Por isso que ele foi submetido ao cuidado paliativo. Tchau, tchau.